Gente, eu tava olhando esse vídeo e eu achei ele muito interessante, por isso que eu trouxe ele pra vocês verem aqui, tá? E às vezes a gente gasta tão caro nessas forminhas e aí tem como fazer de papel catom. Coloca aqui no comentário, porque se vocês colocarem aqui no comentário, pra eu ensinar vocês a fazer aqui no canal, eu ensino vocês a fazer, tá bom? Mas preste atenção nesse vídeo e veja cada detalhe desse vídeo, porque ele é muito interessante, gente. E econômico também, né? Porque a mulher, ela ensina a fazer de uma forma fácil e econômica, entendeu? Então, eu achei esse vídeo interessantíssimo. Veja aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho